A gente teve uma vez um evento nosso onde a gente chamou alguns empresários para contar a história para todos os funcionários da FUNA. Então, para outras áreas também, às vezes que não tem o contato tão direto como nós, o administrativo, a contabilidade, enfim, terem esse envolvimento em entender realmente o impacto. E foi a história de uma moça bem jovem, inclusive, que estava grávida e precisava fazer a renda dela em casa. Então, ela começou a fazer tapioca, um esquema totalmente saudável, enfim, tinha lá o cardápiozinho dela, vendia no iFood e estava ali toda hora para ter aquele ranqueamento no iFood. Ah, eu não posso atrasar, eu tenho que entregar, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ir lutando ali com aquela questão do próprio aplicativo. E ela foi contar a história dela e quando ela foi contar a história dela, ela já estava com a filhinha dela no colo, falando assim, ó, tudo que eu faço é por ela. Então, nossa, é uma história, assim, muito bacana. E aquelas mulheres que ainda têm esse desejo, têm esse sonho, mas ainda não têm coragem, que dia que você pode dar para elas e chamar elas realmente para conhecer o Banco da Mulher, conhecer a Fomento Paraná? Olha, primeiro, coragem, né? Eu acho, assim, que realmente você vai, cada vez se tornando mais corajoso, e até pegando até o próprio gancho do que a Beth falou, e do que a gente vê mesmo. É quando você está apropriado da ideia daquilo que você vai fazer, quando você realmente parou, você pesquisou, você realmente investiu ali todo o seu tempo, sua dedicação naquele planejamento. Então, quando você planeja, quando você verifica qual que é o público que eu vou atender, quais são os meus fornecedores, como é que vai ser o meu produto, eu preciso precificar bem o meu produto, como ele é no mercado, você vai se apropriando de informações para você realmente montar toda a ideia na sua cabeça e avaliar aquele negócio e, de repente, mexer naquilo que é preciso mexer. Poxa, esse meu custo, ou esse meu fornecedor, ou essa minha estrutura, eu não vou conseguir atender nessa estrutura, eu tenho que... Então, ela ter todo... Quanto mais ela se planeja, mais ela organiza a forma que ela vai trabalhar, mais coragem ela vai tomando para aquele primeiro passo que ela precisa. Ela sabe exatamente o que ela precisa. Então, você... E isso, a gente pensa, ah, é uma grande empresa, está falando só de grandes empresas. Não, micro e pequeno empreendedor, muito mais. Eu acho que realmente necessita desse planejamento, dessa organização, porque é ele e ele, muitas vezes, no começo, ele sozinho. Então, essa coragem, eu acho que é o primeiro passo, vem daí, desse planejamento.